Maio, mês das mães, ela faz tudo por você e o Tonelli faz tudo por ela. Arroz Camil, R$12,98. Feijão com aracaçafra, R$5,79. Cervejas com o Brahma, no PEC com 18, ela sai só R$1,99. Coca-Cola, 2 litros, R$3,99. Padaria com tudo de bom! Patinho Govino, R$17,98. Peito de frango com osso, só R$4,99. Mãe é mãe! Tonelli é tudo! Tudo de bom pra você, Tonelli! Tonelli é tudo!